Eu não vou negar Eu vivi só pra você Vou te dizer, não pegue Eu te dei meu coração em você Você é um sonho, você é um sonho O que eu nem sei se é amor Isso é só, mas sou feliz Eu sei, feliz Eu não vou negar Eu amei você Não vou negar Eu me apaixonei Não vou negar Não vou negar Te amei não enxergo não Eu não vou dizer Esqueci Eu não vou dizer Eu que amei você Amei você Te amei Não senti O teu calor Foi só palavras Sem valor Eu fiz de tudo Eu fui capaz de quedanes Eu não amei você Eu sou só, mas sou feliz assim Mas não vou negar Não vou negar Ei, você não vou negar Eu me apaixonei Não vou negar Não vou negar Te amei Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Te amei Eu não vou dizer Que amei você Te amei Que amei você Eu me apaixonei Eu te amei Eu não vou negar Eu não vou negar Não vou negar Porque amei você Amei você Te amei Eu sei Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chama de porta Eu sou a carticha Me põe na parede Eu sei que depois Te leve pra cama Ele mata de amor O Napoli Um aperto no peito Diz que o romance Da gente não deve durar Se já não me beija Na praça do jeito De antes Você tem de amar Se você disser Que não quer mais Nada comigo amor Esse sentimento Esse sentimento Pode me matar Se você disser Que não quer mais Nada comigo amor Esse sentimento Pode me matar Aí Você quer fugir De mim E a nada Não diz Não te lembrar Mas Faça como antes Me leve pra casa Vai Me jogue no chão Se eu sou tapete Se quer me bater Me chama de porta Eu sou a carticha Me põe na parede Você que depois Te leve pra cama E me mate de amor Me jogue no chão Se eu sou tapete Se quer me bater Me chama de porta Eu sou a carticha Me põe na parede E me mate de amor Me jogue no chão Se eu sou tapete Se quer me bater Me chama de porta Eu sou a carticha Me põe na parede Você que depois Me leve pra cama A mente De amor Vai daí, vai daí, Luni, vai! Boa tarde! Dessa vez não vou mais insistir Agora é sua vez, você vai decidir Se quebra o amor ou dá sua ex Me diga se eu não, mas não cada vez Foi você que despertou O amor que você já sabia Eu vou te amigar Me queixou, me queixou, me voltou a ela Eu acreditei no seu olhar Mas já era de outro alguém E eu tive medo de te amar Mas queria ir em frente Você me garantiu Não mais ia voltar Pra ela Será que você vai Ligar outra vez? Sei que se encantou Se arrependeu Se que o meu amor foi maior E que o beijo que eu te dei Foi bem melhor E o dela E o dela Pois você me prometeu O amor que você já sabia Eu vou te amigar Não vou te amigar Se queixou, me deixou Não ia voltar pra ela Eu acreditei no seu olhar Mas já era de outro alguém Eu tive medo de te amar Mas queria ir em frente Você me garantiu Agora é a minha vez Agora é a minha vez Agora é a minha vez Sucesso 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 Quando eu fali Você que sempre eu te dei Pra você pensar Pensa aí nos dois Mas soube Até garantiu Volta pra mim Mas é meu Seu amor Então Pode dizer Pensa aí o que Eu quero Pois você Não esqueceu Momentos de amor Só eu te dei Dica pra ela Que foi bom Mas onde eu Volta E vai Volta pra ex Talvez Ela vá sentir O que eu senti Quando eu descobri Tudo Mas sei Se ela Não tem culpa De se apaixonar De se envolver E se envolver Pois você Comendeu Amor Amor Que você Não pode Amor Que você Não pode Amor Que você Não pode Amor Mas onde eu Vai voltar Que vai Voltar Pra ex Pois Você Não esqueceu Amor Amor Só eu te dei Diga pra ela Que foi bom Mas onde eu Que vai Voltar Que vai Vai Pra ex Puro Puro